Uma quadrilha armada com metralhadora antiaérea explodiu e roubou o cofre de uma agência bancária em Ourinhos, no interior de São Paulo. Na ação cinematográfica que durou quase três horas, os criminosos cercaram a cidade, atacaram bases da polícia militar e usaram até um drone para monitorar a chegada dos policiais. Foi uma madrugada de terror. Rajadas de fuzil e explosões eram ouvidas por todo lado em Ourinhos, no interior de São Paulo. Muito assustador, tiro não paravam e dinamite e alguns disparos bem sequentes, assim, a sequência dos tiros, um horror mesmo. Pelo menos 40 homens com armamento pesado fecharam ruas do centro da cidade. Aqui, em meio ao tiroteio, a quadrilha que usava metralhadoras, fuzis e coletes à prova de balas, rendeu um motorista que passava pelo local. Ele foi feito refém e colocado no teto de um dos carros dos assaltantes. Olha, tem gente em cima do carro. A PM reagiu e trocou tiros com um bando. Olha o canto de polícia descendo, meu. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas os criminosos não foram pegos de surpresa. Eles monitoravam com drone o avanço da polícia. Atacaram, inclusive, uma base policial e também o batalhão da PM. Esses criminosos colocaram um veículo na porta de entrada e saída, daqui da nossa unidade policial, e também deixaram dois artefatos explosivos no portão, fazendo com que os policiais não conseguissem sair da unidade para prestar o apoio aos demais companheiros que estavam em confronto na área central de Ourinhos. Os assaltantes abriram fogo em várias frentes. Tinham até uma ponto 50, armamento antiaéreo, e conseguiram chegar ao alvo dentro da agência. Essas fotos do circuito interno mostram o suspeito se preparando para explodir a caixa forte e roubar o cofre principal. Foi uma ação ousada. Duas pessoas acabaram sendo alvejadas por estilhaços, foram socorridas, já foram atendidas, estão liberadas e passam bem. Entre o começo da ação e o roubo, foram quase três horas de tiroteio. Ainda assim, a polícia não conseguiu prender nenhum assaltante. A quadrilha se dividiu na fuga. Suspeita-se que os criminosos seguiram para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. O caso já está sendo investigado aqui na capital paulista, pelo departamento da polícia, que atua contra o crime organizado em todo o estado. A quantia roubada ainda não foi divulgada.